Oi, amores! Tudo bom, gente linda? Nossa, baixou a Kate aqui agora. Então, gente, eu vim aqui pra mais um vídeo de preparativos e vim mostrar pra vocês agora a decoração do bolo fake. Eu gravei tudo quando eu fiz, quando eu comecei, tudo na base, tudo direitinho, passo a passo, que foi uma perfeição. Fazendo aquele bolo, não, mentira, gente, teve muitos erros, mas enfim, por fim, eu consegui. Digamos que eu consegui, né? E se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui em cima, ó, como eu comecei a fazer esse bolo. E como hoje ele está assim, ó, ó, vou mostrar direitinho pra vocês, tá? Mas, ó, eu comecei ele, o início, deixa eu chegar aqui pra trás. Ó, não tá dando pra ver, mas daqui a pouco eu vou pegar a câmera e vou aproximar aqui, tá? Ó, mas a base, ó, isso aqui não vai ficar não, tá, gente? Isso aqui é a minha boleirazinha de plástico. Mas ficou assim, ó, tem os defeitos, tem, daqui a pouco eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. E aí agora eu vou decorar esse bolo e aí vocês vão acompanhar tudinho comigo, tá? Vou mostrar direitinho todos os detalhezinhos ali, os defeitinhos tudo. Porque, né, eu sou dessas, eu mostro mesmo os defeitos. Quando dá errado, mostra. Quando dá certo, eu mostro também, tá? Mas se você já está gostando desse vídeo de preparativo, já deixa o seu like aqui embaixo pra mim, tá bom? Que aí eu sei que vocês estão gostando e continuo fazendo os vídeos de preparativos, tá bom? E aí me anima mais pra fazer esse vídeo pra vocês. Então vamos lá, eu tô com umas ideias de botar umas folhinhas, de botar, tipo, uma toalha de mesa ali em cima. Vocês vão ver tudo, gente. Tá tudo aqui, ó, na minha cabeça. E agora eu vou projetar tudo que tava aqui ali no bolo e a gente vai vendo se vai dar certo. Eu acho que vou criar um lema, porque eu faço, eu falo isso assim na minha vida inteira. Vamos ver o que vai dar, vamos ver se vai dar certo. Então, gente, acompanhem. Vamos lá. Gente, então o bolo ficou assim, ó, depois de seco. Essa parte branca ficou bem melhor do que a vermelha, ficou com menos defeito. Acho que foi porque esse aqui eu fiz primeiro, né? Bom, espero que esteja focando direitinho pra vocês. E aí, ó, teve um lado aqui, tem esses defeitinhos assim que eu vou tentar tampar agora com a decoração, tá? Mas, deixa eu ver, ó, mostrar aqui direitinho pra vocês. Esperar essa benção aqui focar. Ó, agora sim. Ficou esses defeitos aqui, aqui foi uma remendinha que eu fiz. E aqui, olha o que aconteceu, gente. Aqui rachou real. Olha só. Então aqui eu vou ver se eu coloco uma árvore. Vou ver se eu coloco uma árvore aqui na frente pra tapar esse rachadão aqui. Porque eu acho que emendar é pior, porque eu emendei aqui, ó, aí ele abriu mais. Então eu vou ter que tapar com a decoração mesmo. Tá parecendo um pouquinho da cola que eu botei, que eu tô usando a cola de silicone líquida. Porque eu não comprei a cola de biscuit, aí tem um defeito aqui, também no branco. Tem um pedacinho aqui também. Tudo eu vou tentar tapar, gente. E aqui, mais um defeitinho, dois. Então, gente, eu vou começar, pra tapar esses defeitos assim, assim, ó. Eu vou colocar umas folhinhas. Umas folhinhas que eu comprei o molde. Ah, vou mostrar pra vocês os moldes que eu comprei e as massas. Eu já mostrei no vídeo de comprinhas, mas eu vou mostrar aqui de novo, né? Porque talvez você não tenha visto. Mas eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês também, tá? Se você ainda não viu, eu mostrando as coisas que eu comprei pros preparativos, as últimas coisas, né? Então, deixa eu pegar pra vocês. Então, gente, separei aqui as coisinhas que eu vou usar. A Manuela tá ali fazendo barulho com a tia dela carão. Então, né? Você já sabe. Aqui eu tenho as massas, ó. Eu tenho a massa branca, que sobrou da outra vez. Ó. Aí comprei mais duasinhas, dessa pequenininha, que é de 90 gramas. Comprei essa verde... Verde musgo. E esse marrom chocolate. Que tá bem escuro, né? E aí o biscuit, depois que seca, fica mais escuro. Então, acredito que vai ficar preto. E essa daqui foi dois e pouquinho cada uma. E essa aqui de meio quilo foi 8,90. Dessa marca aqui, Fox. Tá? E aqui, ó. Eu tenho... Eu comprei esses dois moldes aqui. Esse foi 4,40, que é das florzinhas, ó. Que eu quero enfeitar com florzinhas. E esse aqui foi 3,20. Comprei na Jevu, tá? Eu comprei pra usar essa folhinha aqui. Eu acho que vai ficar um pouquinho pequena, mas... Né? Agora eu já comprei. Agora vai ficar assim mesmo. Então eu vou começar... É... Fazendo essas folhinhas com esse verdinho aqui. Pra colocar aqui, ó. Aqui. E embaixo. Vamos ver se vai ficar legal. Ah, vou pegar cola também de silicone. Pra colar. E aí dá aquela sovadinha básica. Vamos lá. Literalmente, mão na massa. Ó, o molde tá aqui. Eu vou usar esse formato aqui de folhinha. E aí vamos lá. Eu vi que o pessoal que faz, tipo, pesa, né? Pra ficar tudo do mesmo tamanho. Mas eu não vou pesar não, gente. Vou fazendo assim. Vou tirando o excesso. Ai, que bonitinha. Tirei sem querer aqui. Pera aí. A pessoa toda enrolada. Pera. Não, mas você. Esse desse é meu. Ah, que gracinha. Que bonitinho. Olha, gente. Que bonitinho. E essas sobras aqui? Como é que será que eu tiro, hein? Botei pra trás. Botei o excesso pra trás. Deu uma deformadinha, né? Vou colocar de novo aqui. Acho que não pode ficar excesso, né? Acho que tem que tirar o excesso. Pera. Calma, gente. Uma hora eu aprendo. Ah, é muito bonitinho. Tá bom. Agora eu vou deixar secar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou colar. Vou ir separando aqui. Bonitinho. Tô gostando de fazer isso, hein? Ai, que gracinha. Gente, que gracinha. Ai, muito bonitinho. Amei. Então agora eu vou fazer em todas aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Mistério nenhum. E daqui a pouco eu volto, né? Porque vai demorar fazer esse tanto de folhinha aqui, né? Gente, agora enquanto as folhinhas secam, eu vou sovar essa massa branca aqui. Que é pra tentar fazer uma toalha. Eu vou tentar imitar uma toalha de mesa quadriculada. Sabe? Eu não sei se vai dar certo. Porque eu vi uma foto de inspiração e a toalha era pintada com tinta pra fazer o formato do quadriculadinho, né? Da toalha quadriculada. Só que eu não tenho tinta vermelha. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer umas listras com vermelho e vou botar aqui em cima. Eu não sei se vai dar certo. Mas eu vou tentar, né? Vamos ver o que vai dar. E aí eu já mostro pra vocês. Gente, eu tava esquecendo de mostrar, ó. Dá pra ver daí, ó. Aqui eu abri um pedaço da massa branca. E agora eu tô cortando assim quadrado pra imitar uma toalha de mesa, sabe? Espero que dê certo. Ó. Cortando assim pra ficar bem quadradinho. Espero que fique bom ali em cima. Eu acho que se fosse maior... Eu acho que tem que ser maior, na verdade. Porque não tá ficando o biquinho. Ó. Pra ficar o bico eu terei que tirar mais. Vamos ver ali como é que vai ficar. Se ficar assim, tá bom? Vou ter que fazer de novo. Abrir de novo. Mas eu acho que tá pequeno mesmo. Botar aqui em cima do bolo pra ver. Ó. Tá vendo? Dá pra ver mais ou menos a minha ideia, ó. Mas assim não tá dando. Tá muito... Pequeno. Tem que ficar caidinho. Tipo uma toalha de mesa mesmo. Entendeu? Eu vou abrir aqui mais um pouquinho, tá? Tá. Vou abrir aqui mais um pouquinho. Eu vou passar um pouquinho. Tá? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Não, você não é pessoal. Sou sim. Fala assim, você é a dona do canal. Você é a dona do meu canal. Eu sou o pessoal. Tudo bem. É, ainda está um pouquinho pequena. Vou ter que fazer de novo. Não tem jeito. Então calma, gente. Vou... Vou botar aqui de novo. Vou botar mais massa. E fazer maior. Vou terminar de abrir aqui outro. Eu volto, tá? Gente, ó. Abri aqui, ó. Ainda ficou um pouco pequeno, mas tá bom. Vai ficar assim mesmo. E aí a Carol tá aqui me ajudando, ó. Carol é minha irmã, pra quem não sabe. Ela foi fazendo as cobrinhas, ó. Eu fui amassando as cobrinhas. E fazendo assim, retinho, ó. Que eu vou colocar como se fosse as listrinhas da toalha. Ó. E aí vou colocar aqui por cima. Não sei se eu vou precisar colar. Acho que não. E aí vou botar aqui por cima. Dá uma amassadinha pra colar. Uma na outra. Gente, gente, o quê? E aí vou acertando. Tá, aqui. Gente! Tô. O que você quer falar, hein? Que eu tô fazendo minhoca. Que você tá fazendo minhoca? Levanta a mão, que o pessoal te vê. Aqui, ó. Já dá pra ver essa mão aqui, ó. Levanta a outra. Aí, pra cá, ó. Filho, aqui, ó. Levanta a mão. Olha lá. Olha lá. Olha quem tá aqui. Gente! 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 Eu tô fazendo minhoca. Fazendo minhoca. Tá ajudando, né, Manu? É. Pra que que é isso aqui que a mamãe tá fazendo? Minhoca pra colocar no olho! No olho? No bolo! Ah, tá. No bolo. Isso mesmo. E aí vou fazendo as minhoquinhas assim. Aí depois assim. Pra ficar quadriculadinho. É. Não. Entenderam? Tô amassando com isso aqui. Com rolo mesmo. Ih! O pessoal tá rindo. O pessoal tá rindo? É. Não é você não que tá rindo, não? Não. Olha, gente. Tá dando certo, hein? Ó. Tô colocando agora assim pra fazer o formato de quadriculado, né? Não sei se daí vocês vão conseguir ver aí. Tô nem colando, não, ó. Porque ela ainda tá molha ainda. Eu tô só apertando pra ela fixar. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights, paint the skies, all because of you. Dripping lights, paint the skies, only you can make me move. You, you, you can make me move. Olha, que bonitinho. Agora vamos ver aqui. No vídeo realmente parece que tá muito bonito, né? Mas também nem tanto, né, gente? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Ai, que gracinha. Ai, que bonitinho. Mas acho que eu vou deixar secar um pouquinho mais, senão é capaz de ir arriando, arriando e rasgar. Então eu vou deixar secar um pouquinho mais aqui, esticado. Aí quando der uma secadinha, eu boto aqui em cima. Então aí enquanto a toalha ali vai dando uma endurecidinha, dando uma secadinha, eu vou ir colando as folhinhas, que ainda não tá durinha, durinha, mas acho que já dá pra colar. Vou botar só um pinguim, porque depois que seca, vai ficar aparecendo. Ai, caramba! Ai! Que dificuldade! É o dia do meu café, mamãe! O quê? É o dia do meu café, mamãe! É o dia do seu café? É, mamãe! Coloquei aí no Zoom pra vocês verem melhor. E na estrada fora, eu vou bem sozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. O chapeuzinho caiu, gente! Tudo bem aí? Amiga, vamos tomar um chazinho da tarde? Tudo bem, amiga! Tem biscoitinhos aqui, olha. Pra quê, amiga? Aqui, olha. Obrigada, amiga! E aí, como que vai ser o final de semana? Gente, olha como é que tá ficando. Daqui a pouco eu pego a câmera aqui pra mostrar direitinho pra vocês. E agora eu tô fazendo a florzinha. Cadê? Essas aqui, ó. Dá pra ver? Ó. E aí eu tô fazendo com esse moldezinho aqui, ó. E a folhinha também. E essa folhinha aqui, ó. A menorzinha. Que é pra colocar a folhinha da florzinha, né? Essa aqui. Calma aí, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, que bonitinha que tá ficando. A florzinha, ó. Aí, a gente vai colar a folhinha do lado. Deixa eu pegar aqui, bem pequenininha. Ó. A gente vai colar assim do ladinho. Aí vai ficar assim. Ai, coisa mais fofa. Vou colar aqui. Ó, que bonitinho, ó. Tá vendo? É uma pena que não tá focando direito, direito. Porque, né? Já tá até escurecendo aqui, gente. Porque dá trabalho. Fazer essas folhinhas, essas florzinhas. Dá um trabalhinho, ó. Tá vendo? Bonitinho, né? Agora eu vou colocar as florzinhas espalhadas aqui pelo bolo. E daqui a pouco eu volto. Gente, tá um pouquinho escuro aqui. É... Mas só pra mostrar o bolo como é que tá. Tá lindo de bonito. E aqui, ó. Peguei a... Eu ia falar massinha. Peguei a massa do biscuit verde. Desse verde. E passei tinta guacha, ó. Dessa aqui, que é o verde mais escuro. Que eu não tinha verde escuro, né? Que eu vou tentar fazer uma árvore. Aí esse verde vai ficar como a folha, né? Da árvore. E aí ficou um pouquinho mais escuro, ó. Pra dar uma diferenciada dessas folhinhas aqui. Pra não ficar claro. E aí agora eu vou tentar fazer aqui. Vamos ver. Olha, gente. Que bonitinho. Peguei meu celular aqui porque a câmera descarregou. Fiz a árvorezinha, ó. Aí fiz uns risquinhos aqui na... Na massa marrom. Pra parecer o tronco. Tá vendo? Que gracinha. E... Essa parte aqui de cima eu fiz com um cortador. Que eu tinha aqui, ó. Cezinha aqui, ó. Foi o que eu tinha. E aí eu fiz a árvore. E agora eu vou colocar ela aqui nessa... Nesse defeito aqui. Aí depois eu vou colocar umas maçãzinhas aqui pra enfeitar. E vou tentar fazer o lobinho pra ficar aqui atrás da árvore. Vou tentar. Se eu vou conseguir aí, é outros 500, né? Deixa eu colar ali. Oi, gente. Vim aqui no outro dia, ó. Com a massa bem sequinha. Com tudo sequinho aqui pra mostrar pra vocês o resultado final. Olha, ele ficou assim. Ai, gente. Muito amor pelo meu bolinho. Então eu tapei os defeitinhos alguns. Não teve como tapar, mas, né? Ok. Na foto não vai aparecer. E aí, ó. Coloquei as maçãzinhas aqui na árvore. Ó, que bonitinho que ficou. Tá vendo? As folhinhas ficaram muito bonitinhas, né, gente? Essa boleira aqui, ó. Eu comprei a boleira que vai ficar. Esse bolo mesmo lá no dia. E comprei em caixinhas. Eu paguei nessa boleira 24 reais, tá? E aí, vermelha combinou, né? E aí, ó. A toalha ficou assim. Já tá tudo durinho, ó. Já tá sequinho. A toalha, ó. As florezinhas. Ficaram lindas essas flores, gente. Tô muito apaixonada. Pena que não tá focando direito aqui, né? Olha, gente. Quanta fofura. Ai, eu amei. Amei demais o meu bolo. Olha. Eu amei essa parte aqui da toalha também. E aí, falta o topo do bolo, que a Mamãe Arteira vai me mandar pra colocar aqui em cima. Eu vou colocar uma foto aqui do ladinho pra vocês verem como tá ficando a vela. Mas ainda não tá pronta, tá? E quando eu pegar, eu mostro pra vocês. Mas aí, eu tenho postado fotinhas lá no Instagram e tal. Dá uma olhadinha lá, que lá tem o contato dela e tal. Pra quem quiser fazer orçamento alguma coisa, tá? O Instagram é Mamãe Underline Arteira. É, vou deixar aqui embaixo também o nome, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, né? Mesmo tendo os defeitinhos, mas ok. Eu acho que... Ó, um defeitinho aqui. Mas fora isso, eu acho que ficou legal. E é isso. Se você gostou, não esquece do seu like aqui embaixo, tá bom? Pra me ajudar. E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Pra acompanhar tudo por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!